A Ana quer ficar trancada comigo no banheiro? Esse teu outro lado eu também não conhecia. Eu até gosto, sabia? Mas você não faz o meu tipo. Eu não estaria rindo no teu lugar, Laura. Você nunca estaria no meu lugar. Paciência, né, Maria Clara? Ah, quer ver o meu prêmio? Mas olha, não encosta o dedo não que pode marcar. Você não foi premiada o suficiente, Laura. Você tem tantos outros feitos admiráveis na vida. Vamos começar pelo roubo da minha ideia, que foi o que eu te trouxe aqui hoje. Tá aqui o meu prêmio pra você. Mais um prêmio pra Laura Prudente da Costa. E por ter feito o Ernesto afundar na empresa. Tu me solta, tá te arrepiando, sua vaca. Você não é nada. Você é uma vagabundinha ordinária. Socorro! O que você achou? Socorro, essa mulher tá louca. E pelo lugo desmaiado na minha cama. Agora sim, você tá parecendo o que é de verdade. Monstro! Você pensa que acabou? Isso é só o começo, Laura. Isso é só pra você ficar esperta. Mais esperta do que você pensa que é. Vou abrir agora. Para que eu saí. Vamos lá. 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 Vamos lá.